E aí 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 galera 8 e 1 papai Toma aí esperando um no comfort No Uber e Comfort também no Pop Vamos ver se toca hoje Sextou bebê Não é sábado Bora pra cima Bora buscar o kit meu Será que consegue galera 8 horas da noite pegando hoje E aí galera Tá vendo aquele HB20 ali parado ali Lá no retrovisor Vai levar 5 cabeças Ó Eu recusei a corrida do cara aqui Chamando o comfort Eu recusei Perguntei quantas cabeças ele é 5 Falei Não tem como levar não Aí o cara tá levando lá ó Aí logo aqui perto Mas eu falei Não mano Você tem que ter regra Rescato se arriscar Por causa de micharia mano Você é doido Vai fazer o que Os caras levar né mano Aos Cada um sabe Sua necessidade Bora pra cima E os riscos também né irmão Deus livre e guarde Alguém bate nesse carro aí Ou ele bate no carro de alguém E o policial vem Vai ver que tá com excesso de passageiro mano Deus livre e guarde Acontece uma coisa fatal Com um menino desse aí dentro do carro aí O pai ainda bota a culpa em você ainda mano Eu falo assim Você assumiu o risco que você quis Você tá entendendo irmão Jogado O cara ainda te culpa você ainda Por ter quebrado o galho dele E levado ele 5 cabeças no carro Aí você cai numa blitz ali Logo na curva ali Dá um exemplo Aí o policial te prende Você fica sem carteira Pra trabalhar com seu carro preso Por causa disso aí ó Toma uma multa pesada aí Por causa de uma corridinha de 10, 15 reais mano Então quer dizer Eu acho que não vale o risco irmão Não vale Entendeu Mas cada um sabe suas necessidades E os riscos que correm Bora pra cima Olha aí galera Domingou bebê 2 e 47 da manhã Nosso kit 500 tá na mão 24 corridinhas Bora pra tela aí ó 1.487 Kit 500 Aí 539 Eu acho que ainda dá pra bater o kit 600 Trocar umas corridinhas boas aí Rapaz Tocou aqui pra Nova Almeida Pagando 46 reais Só que a nota era 5.0 Não vai ter retorno Ficar lá batendo lá Mas dá pra pegar só pra Bater o kit 600 Eita ó Pra ajudar a bater o kit 600 É isso aí rapaziada Bora pra cima Por quê? Tá osso Mais um kit 500 hein galera Tá na nossa mão Bora pra cima Levanta aqui Serra Dourada 3 Ele é 1 Serra Dourada 1 E aí minha galera linda Olha nós aí O Milton Milton 027 Motorista por aplicativo Aqui na Grande Vitória Papai Aí galera Domingou 3 e 2 da tarde papai 15 horas e 2 minutos Nós começamos os trabalhos Agora de domingo A segunda pegada Hoje de manhã Eu fiz um dinheirinho Pra almoçar mais a patroa No Pop Fiz setenta e poucos reais No Pop Vou abrir aqui O aplicativo aqui Aí ó Abre Pop R$ 76,09 Ontem nós batemos o kit 500 Na Uber 539 539 Se eu não me engano É Aí Faltam ainda 43 Corridinhas Pra nós ganhar mais de 150 E ontem na Uber A gente foi feito ontem na Uber Ó Com todos os empecilhos Meu filho lá doente Eu tendo que buscar minha mulher Levar a Nora Ainda estou conseguindo Fazer uma micharia hein 539 ontem Doze horas Vamos quebrar de trabalho Hoje está zerado Está tudo tranquilo Agora eu vou lá fazer diferente Igual todo mundo gosta Vamos encher o tanque 110.2 km rodada Ainda tem gasolina pra caramba Vou completar o tanque agora E vamos botar pra arrochar Só volto pra casa Depois dos kits 500 Bora galera Com o Milton 027 É isso aí rapaziada Motorista de aplicativo aqui na grande vitória Vamos botar pra arrochar irmão Não vou ficar reclamando não Vamos correr atrás da nossa grana As contas chegam ó Te engole Entendeu? Ficar esperando a morte da bezerra Ah vou ligar pro meu pai pra me ajudar Vou ligar pra minha mãe pra me ajudar Ah vou pegar dinheiro com a giota Ah vou pegar dinheiro com minha mulher Ah vou pegar dinheiro com não sei quem Irmão Nasceu os pulos de gato irmão Fica dependendo dos outros não irmão Tá passando na peta irmão Vai pra rua Tem carro mano Tem o celular pra tocar aí mano Os aplicativos Corre pra rua mano Vai buscar sua grana irmão O dinheiro tá aí na rua É isso aí É sem churumelas irmão Sem churumelas Se for ficar só em casa Descansando Na boa Não trabalha de nada Tá fraco Irmão Só você sabe suas necessidades irmão Entendeu? E a pior coisa que tem É nós tá dependendo dos outros mano Só em último caso Só em último caso Só em último caso Entendeu? Bora Fica a dica do meu tão aí Bora lá pro posto encher o tanque E de lá nós vamos ligar Nossa máquina de ganhar dinheiro E vamos meter dinheiro no bolso E vamos buscar esse kit 500 hoje de novo hein Pra cima pai Por que? Caosso Eles gostam papai E daqui um pouco tem live Vai ter live hoje de novo Se Deus quiser Bora pra cima Rapaz Deu uma geral No brutinho Mas a patroa Deu uma geral no brutinho Eu acabei de passar o pretinho Agora limpei o teto dele E lá vem negrolão O negrolão tá impecável agora Só que eu tô achando que o pneu daí O pneu eu tô achando não O pneu já foi embora né O pneu dianteiro do lado direito ali ó Carequinha Carequinha irmão Mas a gente troca esse pneu por semana aí já Vou calibrar ele agora que já tá baixo também Tomara que esse pneu não me deixa na rua hoje hein véi Tomara Tomara que ele não me entrapalhe bater meu kit 500 hoje Ó se eu fizer 43 corridas hoje Até as 4 da manhã Tá dando aí Doze Mais uma Treze horas de trabalho Vem fazer 43 corridas Será que consegue pai? Na Uber Ganhar mais cento e cinquenta conto É pra ter saído mais cedo mesmo Eu vi o negrolão todo sujo irmão Falei ah não dá pra mim não irmão Não dá pra mim não sair com o negrolão sujo não irmão Tá osso mesmo gripado mano é ruim Falei não vou limpar minha máquina Aspirei o negrolão todinho mano Aspirei ele e lavei Entendeu? Passei os pretinhos na roda E agora ia botar pra rochar irmão Aí o cara perguntou Pô o negrolão tá bonito hein Miltão Falei é claro mas eu cuido né mano Eu cuido Você também pode descer o carro e deixar ele bonito É só você cuidar mano Isso pessoal enchendo pneu de bicicleta aí mano Tá osso Aí ó Será que tem gasolina comum hoje? O gerente tá aí Vou perguntar a ele porque Ontem foi abastecendo aquele lá da Arara Azul lá da 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 BR Tinha gasolina comum não mano Eu vou falar mas se eu não achar mais gasolina agora Comum na rede Shell Vou boicotar a rede Shell mano Aqui na grande vitória Eu não vou ficar abastecendo na rede Shell mais não Quebrando a cabeça não Entendeu? Vou abastecer só no posto Ipiranga mano Entendeu? Ou em outros postos Só o último caso meu Quando eu tiver na reserva e não tiver outro posto perto Que eu vou ter que abastecer Nessa rede Shell Se começar a faltar combustível direto aí Não dá não mano Entendeu? Tá osso papai Aí galera ó Acabei de falar com o gerente aqui Ele falou assim Foi que horário? Foi a noite? Eu falei foi a noite Aí ele falou assim olha Tem que ver direitinho Mas eu acho que não faltou não Eu falei pois é Porque ontem eu fui no posto da Arara Azul também da BR ontem Faltou Eu falei com ele assim ó Eu vou botar no meu canal Se continuar com essa sacanagem aí de tá faltando gasolina comum no posto Shell aí Eu vou falar qual os postos que tá faltando E vou mandar a galera pra encontrar o posto mané Pra não abastecer mais no posto Shell não mané Vão correr no posto Shell Porque nunca tem gasolina pô Ele falou não mãe Quando você me liga Pois é Ele falou não mãe pode botar mesmo Até ele mesmo falou pode botar Rapaz é pô A gente tem que buscar nossos direitos mano É o que eu falei Quer bater meta irmão? Bate na moral irmão Oferece o produto Vê se tem É galera Desculpa a tosse aí Estou ruim Vocês sabem que eu estou ruim Estou trabalhando só pela misericórdia de Deus Mesmo que eu estou precisando Entendeu? Esse mês eu me apertei muito Dei com a descarta da mulher também Com esse negócio do menino A Zé Rezeba foi tudo embora Então galera Estou aqui ó Posto aqui em Novo Horizonte Conversei com o gerente aqui agora E falei com ele Se continuar com essa sacanagem Nós vamos boicotar o posto mané Vamos boicotar o posto não Boicotar a rede A rede Shell aqui na grande vitória mano Entendeu? É isso aí Vambora para cima Pois é mano Esse dia mesmo o menino estava falando comigo lá no No zap lá No grupo lá É meu Eu vi você reclamando do posto Dos postos Shell Eu parei para a bacia aí em Novo Horizonte também A noite aí não tinha gasolina não mano Até perguntei para o cara Falei para o gerente Falou que não falta gasolina É mas aí tem não Todo sem graça Mas aí não sei quem é né velho Eu falei com o gerente aqui agora Ele falou me liga mano Me liga Quando for assim me liga Eu falei não porque o cara botou no grupo aqui Senão eu tinha passado o seu mundo para ele Para ele te ligar entendeu meu irmão É pô Sacanagem isso aí mano Entendeu? Aí galera tem que estar cheinho Vamos mudar de conversa Isso aí já me deixou estressado Bora trabalhar e fazer a nossa grana Entendeu? Mas é isso aí mesmo Agora para cima Só volto para casa hoje depois do kit 500 Olha aí ó 15 horas e 22 minutos Olha lá um tanque ó Cheinho irmão Cheinho Vamos zerar esse bagulho agora Cheinho Tocou aqui ligado Os vintos aí de boa Deixa a gritinha aqui Deixa eu fechar aqui Aí Aí A Negronão está bonitinha limpinho Viu velho Agora vamos ligar Vai pedir o que? Foto de novo? Vai Está toda hora pedindo foto mano Meu Pera aí galera Pronto Aí ó Primeira corridinha Cidade continental Para a Avenida Beira Mar Praia de Carapê Boas Não vou mexer com praia não Vou pegar uma melhorzinha aí Meu melhor Depois chega lá pega um Um retorno Pessoal todo molhado Vai entrar no Negrolão Você é louco? Sai fora mano Vamos esperar uma outra corridinha melhor aí Bora para cima Toca aí boneca Mora que meu trono Não quer perder tempo não irmão Daqui um pouco aí Só tem Doze horas e meia Para fazer o kit 500 aí ó Até as quatro da manhã hein mano Será que aguenta pai? Gripadão Mas é assim mesmo Tá osso Tá só no cartão hein mané Só no cartão Vê ó Ó Dinheiro aí de ligada aí ó Opa Opa Aí ó Central Carapina mano Pega aqui no horizonte Central Carapina Dezessete minutos Meu irmão vou encarar essa aqui mano Tomara que não pegue uma croca lá para baixo lá Pega uma rua mais tranquila né Bora Para para cima galera ó Três e vinte e cinco hein Bora com o Miltão aí Só vem Galera Peguei essa corrida aqui mas vou cancelar essa corrida Senti muita firmeza nessa corrida aqui Não Espera uma outra corrida melhor aí Espera uma outra corrida melhor aí Vou pegar essa corrida não Entendeu? Olhei a nota da mulher 4.73 É lá no final da rua lá E depois vai lá para dentro do Central Carapina Uma hora dessas Depois chego lá e não consigo pegar retorno Vamos esperar uma corrida melhor aí Nada contra o bairro mas uma rua Uma ruazinha lá no final Entendeu? E vou lá mano Sem saída Eu falei Quer saber mano? Pega essa corrida não Senti no coração de não ir nessa corrida mano Entendeu? Agora ele vai me botar no final da fila aí né mano Agora eu tenho que esperar mais um bocadinho Até de tocar Opa Tocou outra aqui Mas olha só a sacanagem ó Quinze minutos para 12h74 Shopping Eurico Salles Shopping Mestre Álvaro Shopping Eurico Salles Lá em Eurico Salles Shopping Mestre Álvaro Eu hein Vamos começar com uma corrida boa né mano Pra Central Carapina Estava pagando 17 pô Bem pertinho O outro ali quer jogar lá na casa do chapéu Pagar a mexaria aí O dinâmico explodindo mais aí Aumentou mais dinâmico agora Bora Vou esperar É galera 15h49 Peguei uma no Pop aqui ó Tive que pegar uma no Pop Pagando bem pra Laranjeiro mano Falei ó vambora Pagando quase 14 reais Show de bola Dá pouquinho Aí galera ó 16h16 Fechei o kit 100 na Pop Na UB até agora nada Corrida Olha aí ó Praia de Itaparica ó Vou colocar só o que lá em Itaparica 43 reais 31km Hoje eu vou ficar pegando corrida muito assim Viajar muito não Tem que estar com o preço bem bom mesmo Só aqui no Hospital Jaime O dinâmico tá muito alto mano Como pessoal dá muita corrida muito longa não Quer ver ó Olha aí pra você ver Como é que tá o dinâmico aí É mais vontade se pegar as corridas curtas mano Entendeu? Que aí você fica dentro da área do dinâmico e faz mais dinheiro Esperar tocar né mano Tá osso Aí galera ó 5.36 Vamos ver aqui Mostrar pra vocês Ó ó 24.16 Primeiro kit 100 já tá pronto Aí ó 24 72 Não Não deu ainda kit 100 não bó 96 Quase kit 100 Corrida na tela aí do pó Vamos ver onde vai Aeroporto pra Jardim Camorim não 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 Corrida 1 Quer ver como é que nós vamos tirar a dúvida aqui ó Vê quanto a gente fez Vinte e quatro nem lá né Pera aí Dá digital de pá aqui Grip Jesus Que gripe é essa? Pois é quase fazendo o kit 100 já Só escolhendo corridinha boa hoje mano Quando a demanda tá muito alta assim você pode escolher mano Fica de boa Esquece sequência Aí ó Isso aí 96 e uns quebrados Quase 97 reais Esperar tocar uma corridinha boa aí né meu pai É isso aí rapaziada Aí ó 540 Avenida da Antifiquiline Parque Industrial Pra Colina Não Vinte e dois minutos Tá boa né irmão Vou esperar uma melhorzinha mano Vou esperar ver isso que ele vai pagar melhor Ele vai pagar melhor Se apavora não irmão Apavora não Se apavora é pior Vou esperar ele pagar melhor Dá uma ligadinha no ar que fez calor aqui mano Vou esperar Olha lá Vou dar até agora 44 Cai no sonho 96 reais Bora Isso aí galera Aqui um pouquinho eu mostro mais uma corridinha boa aí pra vocês aí Valeu Aí galera ó 6 e 20 112 Mais 24 no pop 136 reais É isso aí mesmo É isso aí mesmo eu parei aquele Tô aqui pertinho de casa aqui mano Vou aproveitar lá em casa ainda no banheiro rapidinho e Tomar um café rápido E voltar pra rua de novo Hoje tá gostosinho filho Então eu tô escolhendo uma corridinha boa hoje viu Rodei aí ó Só 63.8 km Vantágico É galera 7 e 45 Eu fui lá em casa Tomar um café E abortei a missão aí Eu vim trazer a patroa aqui pra ver o menino aqui A patroa tava agoniada em casa lá Entendeu? Ela achou que eu não ia trazer ela hoje Ela não quis nem me pedir Mas ela tava doida pra estar aqui de novo então A pessoa não me falou desde cedo Eu te trago Entendeu? Ah não mas vou lá Aí você me leva lá Leva Vambora Aí a visita é até 8 horas aí Vamos ver se ela consegue ficar mais um pouquinho aí Que a Nora tá aí dentro aí com ela aí É nós tivemos que abortar a missão do Kit 500 hoje né galera Tá osso pro meu lado viu Falei com vocês que tá osso Fica difícil a gente querer fazer uns vídeos legais pra vocês aí Mas tá difícil É as provas da vida aí que a gente vai passando aí mano Eu precisando fazer um dinheiro pagar uns boletos amanhã Mas tá osso Mas Deus vai Deus vai preparar tudo em nome de Jesus É isso aí galera Fica na paz de Deus aí Vou esperar a patroa vim aí É galera 3,50 segundo o bebê Já tô na minha primeira corrida já Bora pra cima É uma corridinha aqui pra uma hora de morada pra Santa Lúcia 30 e poucos reais Bora fazer dinheiro mano E ele tá aí na rua rapaziada Bom dia galera Boa semana É galera 5,50 5,32 Já consegui fazer 92 reais na Uber já Antes das 4 e mais esse pouquinho aí agora Parar aqui na Panarequim Parar aqui na Panarequim Ele copou o queijinho Fazer a Uber Elete Baixa a patroa Levar a patroa lá pro hospital Tá saindo fora do trânsito Tá osso galera Tá osso papá, ele gosta Fazer